A empresa brasileira de correios e telégrafos em Palhoça, Santa Catarina, vai poder descontar os dias de salário dos empregados que em 2021 paralisaram as atividades até que fossem realizados testes de Covid-19. E nesse julgamento, Anderson, os ministros da sessão de dissídios coletivos rejeitaram o recurso do Sindicato dos Trabalhadores e ficou mantido o entendimento de que a decisão que havia determinado a testagem não autorizava o afastamento dos empregados até a realização do procedimento. Os empregados da empresa brasileira de correios e telégrafos já haviam paralisado as atividades em meados de 2020 em algumas cidades de Santa Catarina. Em julho daquele ano, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região afastou a abusividade do movimento, que reivindicava medidas para reduzir os riscos de propagação do coronavírus. No entanto, o TRT determinou o retorno dos empregados ao trabalho e deu prazo de 48 horas para a realização da testagem. Em relação aos dias parados, o Tribunal Regional estabeleceu que as faltas de até três dias deveriam ser compensadas, mas, acima disso, seriam consideradas injustificadas. Em março de 2021, os trabalhadores fizeram nova paralisação, desta vez em Palhoça. A empresa, então, pediu a extensão da liminar concedida anteriormente. O argumento foi que os trabalhadores se recusavam a entrar na unidade até que fossem tomadas providências, como limpeza, desinfecção e testagem de todos os colaboradores, para evitar contaminação pelo coronavírus. Novamente, o Tribunal Regional do Trabalho determinou que a ST testasse todos os funcionários em 48 horas. Entretanto, a medida só foi cumprida cinco dias depois, quando os empregados voltaram a trabalhar. Ao avaliar a situação, o TRT autorizou o desconto excedente do limite de três dias em Palhoça pelo não cumprimento da determinação de retorno às atividades. No recurso ao TST, o Sindicato dos Trabalhadores argumentou que o atraso na testagem foi provocado exclusivamente pela empresa. Segundo a entidade, por questões sanitárias e humanitárias, a retomada das atividades não poderia ocorrer sem essa medida. Os representantes da categoria acrescentaram que o movimento terminou assim que as medidas de proteção foram tomadas. O relator do caso, na sessão de dissídios coletivos, ministro Agra Belmonte, observou, porém, que não havia nada na decisão que autorizasse o afastamento dos empregados até a realização das testagens. Ainda que a realização dos testes tenha se dado apenas cinco dias depois, tal fato não alicerça a ausência dos trabalhadores no período compreendido entre 5 e 10 de março de 2021, especialmente porque as desinfecções na unidade de CDD ocorreram no mesmo dia 5 de 3 de 2021, conforme destacado pelo Tribunal Regional, devidos, portanto, os descontos salariais e eu estou negando provimento ao recurso neste particular. Todos os ministros da SDC acompanharam o voto do relator.